Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o look! Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o look! Com o look como é que é? É pique, é pique, é pique, é pique, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, ti, bu, viva o look, viva o look! Só pra velhinha, amor, assim ó, faz um desejo, faz amor, faz, faz um desejo, faz. Gente, ele tá abanando o rabinho pro aniversário dele. Ia ter uns convidados, mas não deu, então foi nós dois mesmos. Então eu quero que ele, fazia um desejo pra ele. Agora ele vai comer o bolo dele. O bolo é de cachorrinho, então ele pode comer, tá gente? Opa! Vamos comer aqui, viu? Olha só gente, como ele quer carregar o bolo. Vamos comer aqui, 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 vamos Obrigado.